Tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Agora, Band News FM em alta frequência, com Eduardo Frumento. Olá, boa tarde. Para você, ouvinte da Band News FM, agora há 3 horas pelo horário de Brasília. Eu sou o Eduardo Frumento. Vamos juntos na atualização do noticiário nesta sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Você, nosso ouvinte, que está sintonizado na Band News FM em qualquer uma das 12 capitais com a presença física do dial da rádio, mas para você também que liga conosco através do Band Play, das nossas redes sociais ou do nosso canal no YouTube, com as imagens dos nossos estúdios aqui em São Paulo. Hoje é uma sexta-feira diferente neste jornal, porque teremos a presença da Flávia Guerra, que chega logo mais a partir das 3h40 com as dicas do cinema. Ontem, por conta da prisão dos fugitivos daquela penitenciária federal de Mossoró, a gente não teve a participação da Flávia Guerra, mas cá ela está para que nós tenhamos o que fazer no fim de semana, de ir no cinema, aproveitar os filmes, ela chega logo mais. Os nossos correspondentes internacionais seguem em férias, mas a gente tem também destaques internacionais ao longo aqui da próxima hora. Dito isso, vamos aos destaques, portanto, desta sexta-feira. Ela demora, mas ela chega, né? Ainda bem que ela chegou. Os dois fugitivos de Mossoró voltam à penitenciária e agora ficarão em celas separadas. A Sueli Gonçalves é quem tem mais informações. Os dois fugitivos recapturados da penitenciária federal de Mossoró chegaram à unidade prisional de avião com desembarque em Mossoró. A penitenciária teve a segurança reforçada desde que os detentos escaparam e a direção foi trocada. Ainda referente aos fugitivos, eles passaram por audiência de custódia no início da tarde de hoje, de acordo com a advogada que os representa, Flávia Frost. E o prazo para filiação partidária termina amanhã. Para aqueles que desejam concorrer na eleição municipal deste ano, eleição que acontece em outubro, o João Pedro Melo está de olho no calendário eleitoral e tem mais detalhes para a gente. Quem pretende concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nas eleições municipais de 2024, tem até este sábado para se filiar a um partido político. Essa data limite é fixada pela legislação eleitoral e corresponde ao prazo de seis meses antes do primeiro turno da eleição, que neste ano está marcado para o dia 6 de outubro. Vale destacar que o sábado também é a data final para que a pessoa que pretende se candidatar nas eleições deste ano esteja com domicílio eleitoral no município em que deseja concorrer. A afiliação partidária é condição essencial para garantir a elegibilidade da candidata ou do candidato e está prevista na Constituição Federal. Além disso, a legislação brasileira não permite a candidatura avulsa sem vínculo a um partido político. E aí na próxima segunda-feira termina o prazo para os jovens de 16 a 18 anos desobrigados a votarem, a fazerem o título de eleitores. Isso que a gente está falando é porque o voto é obrigatório no Brasil a partir dos 18 anos, mas facultativo a partir, portanto, dos 16 anos. E esse prazo para esses jovens termina na próxima segunda-feira. Se você deseja votar na eleição deste ano, tem que procurar rapidamente o Tribunal Regional Eleitoral da sua região. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ironiza as especulações sobre uma possível saída dele do cargo direto do Rio de Janeiro, Pedro Dobal. Após as incertezas envolvendo o pagamento de dividendos extraordinários e a permanência do presidente da Petrobras no cargo, a Comissão de Valores Mobiliários abriu um procedimento para acompanhar a situação da empresa. Nas redes sociais, o presidente Jean Paul Prats chegou a ironizar as especulações sobre a possível saída dele, Segundo a colunista Mônica Bergamo, em meio a críticas feitas, inclusive por membros do governo, Prats chegou a pedir uma reunião definitiva com o presidente Lula para tratar da permanência na empresa e ainda aguarda uma resposta sobre o possível encontro. A ministra Carmen Lúcia disse que a Constituição não confere às Forças Armadas um poder moderador. O Márcio Rocha acompanha o julgamento que acontece no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Continua o julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que trata do chamado poder moderador para a atuação das Forças Armadas durante momentos de crise no Brasil. Até o momento, oito dos onze ministros da corte entenderam que a Constituição não prevê a medida, o que impede qualquer possibilidade legal para uma intervenção militar no país. A corte analisa uma ação apresentada pelo PDT em 2020 que pediu aos magistrados definirem os limites para a atuação das Forças Armadas. De acordo com o relator do processo, o ministro Luiz Fux, a legislação brasileira não dá margem para qualquer tipo de intervenção militar constitucional, tampouco permite uma ruptura da ordem democrática. E segue no Rio Grande do Sul o júri popular sobre o caso Miguel, mãe e madrasta acusadas aí de terem matado a criança. Juan Romero acompanha. Segue na fase de debates entre acusação e defesa o júri do caso Miguel, menino morto em 2021 aos sete anos na cidade de Imbé, no litoral gaúcho. A sentença pode ser lida ainda hoje. A mãe Yasmin Vaz dos Santos e a madrasta Bruna Nathiele Porto da Rosa foram denunciadas por homicídio triplamente qualificado, tortura e ocultação de cadáver. Agora à tarde, a defesa das Rés tenta abrandar a pena das duas. A advogada da mãe, Thaís Constantin, pediu a condenação apenas por homicídio culposo. Se está tudo feito, tudo armado, tudo planejado, executado direitinho, por que eu vou na delegacia para ser presa? Onde está a intenção e a consciência desse ato? Não tem. Deve ser condenada pelo homicídio? Deve. Mas homicídio culposo, não doloso. O Exército de Israel demite um major e um coronel depois do ataque a um comboio humanitário da World Central Kitchen. Sete trabalhadores morreram no episódio. As demissões acontecem depois de uma investigação das Forças Armadas sobre o ataque que foi realizado na segunda-feira. Israel diz ter encontrado sérios erros e violações de procedimentos. No Destaque Esportivo, a gente fala da seleção feminina. Fala aí, Lucas Pelotti. Que faz a estreia amanhã na Chibli Viscup, que está sendo disputada lá nos Estados Unidos. O Brasil pega o Canadá às 4h30 da tarde. Torneio que serve como preparação para o que de fato vale em 2024. A Olimpíada de Paris, que começa em julho para a seleção brasileira. Neste duelo de amanhã já em fase semifinal contra o Canadá, que é uma das grandes potências do futebol feminino. E no Brasil se vencer, está na decisão e enfrenta quem passar de Estados Unidos e Japão. Lembrando que é mais um compromisso sob o comando do técnico Arthur Elias, que terá uma data FIFA ainda antes dos Jogos Olímpicos. Só uma correção aqui, falei sobre o alistamento dos jovens para as eleições deste ano. Os jovens de 16 a 18 anos, eles que não são obrigados a votar. Esse prazo, falei segunda-feira, mas não. Segue até o dia 8 de maio, portanto, esse prazo para o alistamento dos jovens. A Justiça Eleitoral fez na última semana de março uma campanha do jovem eleitor, justamente para incentivar que os jovens tirem o título de eleitor. Nesta semana específica, a gente teve um recorde de alistamento desses jovens. Segue, portanto, por mais um mês aí o período para a inscrição entre daqueles que têm entre 16 e 18 anos. 16 anos que têm que ser completos até o dia da eleição, quem tem 16 anos mesmo. Muitas nuvens carregadas nessas próximas horas entre as regiões norte e nordeste. A condição de chuva aumenta em Salvador e o risco de temporal preocupa. Algumas cidades entre o sul do Maranhão e do Piauí começaram a sexta-feira com alguns núcleos mais pontuais e isolados. E a chuva vai avançando mais para a região de Jequié, na Bahia, Ilhéus e Porto Seguro. Ainda tem muita umidade até o fim de semana. A condição de atenção ainda se mantém para todo o centro e norte do país. Em Manaus, a sexta-feira começou até mais nublada, já com uma chuva fraca. E agora, nas próximas horas, o risco de temporal também volta a preocupar. Em Belém, no Pará, Macapá, a condição de chuva continua. E em algumas áreas do centro-oeste, a entrada de umidade até volta a provocar pancadas com um pouco mais de força. Algumas cidades mais ao norte do estado de Goiás seguem a atenção. E até mesmo para Brasília, a chuva pode vir acompanhada por trovoadas no final do dia. Já na metade norte do Rio Grande do Sul, em parte do estado de Santa Catarina, o deslocamento da frente fria ainda provoca muita umidade. Florianópolis, Joinville e Blumenau voltam a ficar em alerta. E a chuva pode acontecer com forte intensidade em Curitiba e no litoral do Paraná. Só na maior parte do sudeste que ainda vamos ter muito sol e calor. A condição é de pouca chuva em São Paulo. Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro vão seguir ainda com tempo firme. Stephanie Toso, da Climatempo. Vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com o Pedro Dobal. Não especificamente o Rio de Janeiro, a capital, mas a região metropolitana está sofrendo com a falta d'água. Teve mais uma vez um problema na rede de abastecimento por poluição dos mananciais. O Pedro Dobal é quem explica tudo para a gente. Fala aí, Dobal. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Essa interrupção no abastecimento em um dos principais sistemas de abastecimento de água do estado do Rio acontece desde a manhã de quarta-feira. Já são mais de dois dias ao todo. Agora há pouco, o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que espera que o abastecimento seja retomado até o fim do dia. Mas, na prática, o que acontece é que as equipes da SEDAI e do Instituto Estadual do Ambiente estão fazendo um monitoramento de hora em hora para ver se o poluente que foi encontrado no manancial desse sistema de tratamento de água, se esse poluente já está em concentração menor. porque a concentração encontrada foi quase o dobro do limite permitido pelo Ministério da Saúde. As análises indicaram que havia 58 microgramas por litro do produto químico conhecido como tolueno. Esse é um derivado do petróleo, é usado na fabricação de uma série de produtos, inclusive na mistura da gasolina, e foi encontrado em um dos rios que abastecem esse sistema. Para o ouvinte que nos acompanha na nossa live, consegue ver nesse momento, inclusive, o ponto exato, que já foi identificado, um ponto crítico, na verdade, desse vazamento de tolueno. Ao todo, cerca de 2 milhões de moradores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricai e também da ilha de Paquetá, na capital fluminense, estão com o abastecimento interrompido. Hoje, pelo menos 130 escolas precisaram suspender as aulas também. Em São Gonçalo, todas as unidades fecharam as portas. Em Niterói, as escolas mais atingidas também cancelaram as atividades. Nos supermercados, a procura por água mineral também tem sido altíssima. Ontem, em alguns mercados, inclusive, faltou água. Hoje, o abastecimento já estava normalizado, mas realmente, sempre com um repositor ali, recolocando água mineral na prateleira, porque a procura era muito grande e o preço também era um pouco mais alto. A gente tem a palavra do pedreiro Samuel José Mendes, ele está trabalhando numa obra e conta que a obra vai precisar ser paralisada, porque não tem condição de continuar sem o mínimo de estrutura e sem água. Não tem como fazer. Amanhã mesmo, a gente vai ficar sem trabalho, porque acabou a água e a caixa d'água que estava lá no lugar estava totalmente vazia. A obra parada, então, e você fica sem ganhar? Sem ganhar a minha diária. Aí ficamos sem trabalho. Aí fica ruim. Dá ruim. Bom, as concessionárias Águas de Niterói e Águas do Rio, que abastecem todas essas cidades, dizem que estão oferecendo caminhões pipa para os serviços essenciais. E as equipes do governo do estado também já encontraram o ponto crítico do vazamento, só que ainda tentam identificar a origem exata e, claro, os responsáveis por essa poluição. Inclusive, o Ministério Público já pediu explicações da SEDAI, que é a companhia que produz a água aqui no Rio de Janeiro, sobre todas as medidas que foram adotadas desde a identificação desse problema. Aqui no Rio de Janeiro, céu limpo nesse momento, 29 graus é a temperatura. Obrigado, Vildobal. E é justamente esse tempo aberto no Rio de Janeiro que dificulta ainda mais a situação, né? Porque está calor, está fazendo sol pular, o pessoal está querendo se refrescar, não consegue, não tem água em casa. É uma região muito importante ali da região metropolitana. E vamos só lembrar que não é a primeira vez que os sistemas de abastecimento no Rio de Janeiro são afetados por problemas aí nos mananciais, nos seus sistemas de captação. A gente teve, em agosto do ano passado, um problema de abastecimento, porque o Guandu, o principal sistema de abastecimento, ficou ali com uma espuma que não souberam identificar direito de onde vinha. Falaram de uma fábrica de detergentes, mas depois a empresa recorreu e conseguiu na justiça até suspender essa multa. Ou seja, o Carioca, o Fluminense principalmente, tem sofrido constantemente com esses problemas de abastecimento e a nossa equipe vai continuar acompanhando por lá. Agora, 3h14 pelo horário de Brasília, espaço aberto para as notícias da sua cidade e da sua região. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo apresenta Festival Cultura de Boteco, 6 e 7 de abril, a partir do meio-dia, no Parque da Água Branca. Botecos tradicionais e shows gratuitos. Viabilização Promac, apoio laticínios da aviação, patrocinio, ex.com, realização muda cultural, SP Cultura de Boteco e Secretaria Municipal de Cultura. Existe melhor forma que um cruzeiro para conhecer o Caribe. Com o MSC Cruzeiros você desfruta de cenários paradisíacos e de águas cristalinas a bordo de incríveis navios. Todas as refeições incluídas com conforto e entretenimento completo. Cruzeiros de sete noites com embarque em Miami. A partir de 12 vezes de R$ 323,00 por pessoa. Consulte mscruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros. Descubra o futuro dos cruzeiros. Quer boas notícias para sua empresa? O Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin. Com ele, sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes. Fix indireto, contas vinculadas, pagamento de contas, TED, débitos veiculares, saques, depósitos, tudo sem burocracias. Acesse seucoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa. Isso é Cellcoin. The best service for growth. Seu caminho. De volta na Band News FM, falando da Radial Leste. Já com pontos de lentidão para quem vai no sentido Itaquera, da passagem pela Rua dos Trilhos, um pouco depois da ligação, até a aproximação com o metrô Guilhermina Esperança. Entre o Brás e a Penha, o caminhão da Celso Garcia segue ajudando. Já tem um pouco mais de movimento ali pela Celso Garcia na passagem pela Salim, mas ainda dá para insistir. Quem vai no sentido do centro pela Radial não encontra problemas. Agora dá para desenvolver boa velocidade. GWM Ravel 2025 híbrido com teto solar panorâmico, incluso por R$ 214 mil, taxa zero, supervalorização do seu usado e 5 anos de garantia. Nas concessionárias GWM de São Paulo. Aí é o Guilherme Gimenez com as informações do trânsito aqui em São Paulo. Uma sexta-feira de trânsito um pouquinho mais carregado na capital. E você que está enfrentando problemas no seu caminho, está encontrando aí congestionamento. Para quem vai em direção aos bairros também o trânsito vai intenso. Para mais na chegada e nas proximidades ali dos semáforos. XP e Álvares e Marçal apresentam Legends in Town, um dos eventos mais exclusivos da América Latina. Em sua edição de estreia, o Legends in Town contará com Oprah Winfrey, falando pela primeira vez em um evento no Brasil. Uma das mulheres mais influentes do mundo. Oprah irá falar sobre liderança feminina, diversidade, empreendedorismo e muito mais. Dia 10 de abril no WTC em São Paulo. Ingressos limitados, não perca essa chance. Acesse simpla.com.br e adquira o seu. Mídia oficial, Band News FM. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1.900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mozzarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1.900. Seu caminho. Mais a Zona Leste, observando também o caminho da Avenida Aricanduva, com pontos de lentidão no sentido Marjão-Tietê, na passagem pelo shopping, mas dá para insistir, não precisa cair ali para o Rio das Pedras como alternativa. Depois, boas condições até a aproximação com o Alberto Badra. Pela expressa, bastante congestionamento. No trecho final, um pouco mais de um quilômetro no acesso ao viaduto Alberto Badra, tudo isso por excesso de veículos. Nesse trecho final, o caminho que ajuda é o da Conselheiro Carrão e viaduto Antônio Ábido. Sentido São Mateus, sem muitos problemas pela Aricanduva. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Filé mignon bovino, peça a vácuo de R$ 69,99 por apenas R$ 59,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. O corredor norte-sul tem trânsito um pouco mais carregado agora para quem vai em direção a Interlagos, em direção à Zona Sul. Começa com congestionamento já ali na altura da Pinacoteca, segue mal até a chegada Bernardino de Campo, nas proximidades da Avenida Paulista, e depois volta a ficar um pouquinho mais carregado, complicado, nos arredores ali do Parque do Ibirapuera, na passagem pelo Ibirapuera até a chegada ao aeroporto de Congonhas. Bem ali próximo ao aeroporto de Congonhas, tem o registro de um acidente. Atenção ao motorista. Como nasce uma lenda? Nasce do improvável, do inigualável. Criadora e CEO de um dos maiores impérios multimídia dos Estados Unidos. Apresentadora, atriz, produtora, filantropa. Oprah Winfrey, pela primeira vez no Brasil como speaker. Legends in Count. Dia 10 de abril no WTC São Paulo. A cobertura completa você acompanha aqui, na Band News FM. Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar! Isso é golpe! Isso é golpe! A Caixa não manda recolher seus cartões em casa, e nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Acesse caixa.gov.br barra segurança e saiba mais. Caixa é por você. É por todo o Brasil. Brasil, união e reconstrução. Governo Federal. Como é boa a sensação de tirar os sonhos do papel, não é mesmo? Abrir aquela loja que tanto sonhou. Com o alarme monitorado da Veri Suri, você tem uma central de monitoramento disponível 24 horas, para qualquer emergência, a hora que precisar. Alarmes monitorados Veri Suri. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e instale hoje mesmo. Aqui é Sérgio Weib e eu quero te fazer um convite. Vamos falar da melhor solução de seguros do mercado brasileiro? Então vamos falar da ESE Seguros e do Seguro Automóveis, com toda a proteção, segurança e o melhor atendimento. Com o Seguro Automóveis da ESE Seguros, você conta com uma cobertura completa e também assistência 24 horas, com planos de vidros e acessórios, com carro reserva e muito mais. E sabe por que a ESE Seguros faz a diferença? Porque ela se importa. Ela se importa com os clientes, parceiros e colaboradores. A ESE Seguros se importa com você. Acesse já eseseguros.com.br e saiba mais sobre o seguro de automóveis. ESE Seguros. A gente se importa. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos. Inclusive, participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. Agora, 3h23 pelo horário de Brasília, os projetos que estavam no corpo de Anderson Gomes, motorista de Marielle Franco, não foram retirados. É uma apuração exclusiva do Grupo Bandeirantes no Rio de Janeiro. A Gabriela Morgara é quem tem mais informações que revelam mais uma falha no processo de investigação desse assassinato que completou seis anos neste ano. A Polícia Civil do Rio não retirou os projetos do corpo do motorista Anderson Gomes, que foi morto junto com a vereadora Marielle Franco. As informações são da equipe da Band News FM, que teve acesso com exclusividade ao laudo de necropsia da vítima. O corpo de Anderson teve três perfurações de arma de fogo nas costas e uma marca de saída de bala. De acordo com as informações obtidas em primeira mão, sequer havia aparelho de raio-x no Instituto Médico Legal no dia do crime. Além disso, um cartão de memória com fotos e vídeos do local da execução desapareceu. O carro onde as vítimas estavam só passou por uma nova perícia depois de 40 dias. A Band News FM aguarda posicionamento da Polícia Civil. Bom, e ainda sobre desdobramentos aí do caso Marielle Franco, o delegado Rivaldo Barbosa, que é apontado como um dos mentores do assassinato, teve aí desdobramentos na Justiça. João Videira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mantém o bloqueio das contas do delegado Rivaldo Barbosa, acusado de ajudar a planejar a morte da vereadora Marielle Franco e de atrapalhar as investigações quando estava à frente da Polícia Civil. Na decisão, Moraes ainda nega o pedido de flexibilização do recolhimento domiciliar que foi imposto à esposa de Barbosa, apontada como braço financeiro do casal. O ministro do STF também afirmou que o bloqueio é imprescindível quando da realização de diligências que ainda estão em curso. E no Rio de Janeiro, uma boate é interditada após denúncias de estupro. Gabriela Souza. A boate Portal Clube na Lapa, no centro do Rio, vai ficar interditada até o fim das investigações sobre as recentes denúncias de dois estupros coletivos dentro do estabelecimento. A boate também está irregular, segundo o Corpo de Bombeiros, porque não tem o certificado de vistoria anual. A documentação é em relação à segurança contra incêndio e pânico. Nesta quinta-feira, mais uma vítima procurou a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres da Assembleia Legislativa para relatar o crime. O caso já tinha sido denunciado à Polícia Civil. A casa noturna foi fechada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. Uma barragem corre o risco de rompimento em Ouro Preto, na região central de Minas Gerais. Gabriela Oliveira. Após encontrar irregularidades em um dreno da barragem Forquilha 13, em Ouro Preto, região central de Minas Gerais, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba alega risco de rompimento da barragem. A estrutura está em nível 3 de emergência, o mais alto desde 2019. Uma vistoria e um sobrevoo de integrantes do comitê está prevista para esta sexta-feira para analisar a situação. Em nota, a Vale disse que retirou os moradores da região e que está acompanhando o caso. Uma mulher que transportava mais de 10 arraias é presa em Manaus. Conta mais pra gente, Cindy Lopes. Uma advogada que transportava 12 espécies de arraias silvestres vivas no terminal de cargas do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, é presa pela Polícia Federal. Os animais foram encontrados após uma fiscalização da Receita Federal em que a mulher apresentou uma nota com informações adulteradas sobre a carga. As espécies estavam armazenadas dentro de caixas de isopor em sacos plásticos. A advogada planejava levar as arraias para São Paulo e comercializá-las em lojas especializadas em aquarismo. A polícia investiga o caso. E o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirma que se as investigações apontarem erro dos policiais, eles serão punidos no caso do acidente com uma Porsche na capital paulista na madrugada do último domingo. A Polícia Militar afastou das ruas os PEMES que liberaram o motorista que bateu contra um renoçandeiro e matou o motorista de aplicativo nesse acidente que imagens de câmeras de segurança mostram que o carro estaria em alta velocidade. As imagens das câmeras corporais dos agentes que atuaram nesta ocorrência devem ser analisadas na investigação. Eu não tive acesso às imagens, mas eu sei que a Polícia Militar está apurando. se houve erro por parte dos policiais militares em permitir que ele fosse socorrido por familiares. E se houve erro, os policiais certamente vão responder por isso. Agora, o mais importante é que o indivíduo foi identificado, qualificado, vai responder por homicídio. Aí cabe à justiça e nosso papel é oferecer todas as ferramentas para que ele responda criminalmente. e aparentemente é culpado, até réu confesso, que ele responda pelo crime gravíssimo que cometeu contra o motorista de aplicativo que estava ali trabalhando. Agora os destaques da final do Campeonato Paulista, Lucas Belotti. Encerramento das preparações do lado do Santos e também do Palmeiras. Peixe fez hoje o último treino no CT Rei Pelé. Amanhã terá uma atividade aberta na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras teve os titulares em campo sob comando tático do Abel Ferreira pela primeira vez depois da volta da viagem da Argentina para a disputa da Libertadores. Santos viaja amanhã à noite, sábado, para a capital paulista, onde enfrenta o Palmeiras às seis da tarde no domingo no Allianz Parque Casa do Verdão. Em São Paulo, por determinação do Ministério Público, apenas torcedores alviverdes estarão no estádio. Palmeiras e Santos têm transmissão da Band News FM no domingo a partir das cinco da tarde, com uma hora de antecedência para a bola rolando. A narração é do Marcelo Duó. E essa final é digna de fazer tremer o chão de São Paulo, Lucas? Ah, provavelmente, viu? Principalmente na Zona Oeste da cidade de São Paulo. É um bairro naturalmente verde e estará ainda mais no dia da decisão. Valeu, obrigado, viu? Bom, estou falando de tremer o chão porque teve tremor registrado lá em Nova Iorque. Hoje a gente entra agora no nosso momento das notícias internacionais por aqui. Um terremoto de magnitude 4,8 que atingiu, portanto, o estado de Nova Iorque. Foi sentido na maior cidade dos Estados Unidos, a cidade de Nova Iorque, e também em outras importantes cidades ali da costa leste americana, Fladélfia, Boston, outras localidades. De acordo com o centro sismológico dos Estados Unidos, o epicentro ocorreu perto da cidade de Lebanon, que fica no estado de Nova Jersey, a cerca de 60 quilômetros da Big Apple, como é conhecida em Nova Iorque. O tremor foi sentido, portanto, principalmente nos prédios mais altos. Muita gente relatou aí que as mesas tremeram, mas a gente não tem o registro de danos, muito menos vítimas, depois desse terremoto que aconteceu aí por volta das 10h20 da manhã, no horário local, 11h20, aqui em Brasília. E tem novidade chegando na programação da Band News FM. Vem aí, dia 15 de abril, o jornal Entre Nós, de jeitão e cara nova. Simultaneamente na Band News FM e na Band News TV. Divisor renovado e multiplataforma. Ligado e antenado como sempre. O noticiário geral, as últimas que param tudo. E cá entre nós, claro que tem a sua participação. Pelo WhatsApp e pelas redes com a hashtag Entre Nós. Adriana Araújo, agora com a companhia diária, nos estúdios da rádio e da TV, de Thaís Dias e Renan Suquevicius. E ainda tem a Juliana Rosa. De olho no cenário econômico. Mais peso para a reportagem em todo o Brasil e a colaboração do time de colunistas e correspondentes do Grupo Bandeirantes. Entre Nós, agora das 2 às 4 da tarde. Ao vivo na Band News FM, na Band News TV e nas redes sociais. A partir de 15 de abril. Seu Caminho Destaque agora para a Marginal Pinheiros. Para quem sai da Zona Sul e vai no sentido da Castelo Branco e da Marginal Tietê, trânsito fluindo bem da saída da Miguel Yunis até a aproximação com a ponte Ari Torres. Da passagem pela Avenida dos Bandeirantes até a chegada quase ao Cebolão, tem trânsito lento, principalmente pela pista expressa. Então, se possível, você motorista, utilize a pista local. Em todo esse caminho vale mais a pena. Corredora da Brigadeiro Faria Lima, Pedro de Moraes, Fonseca, Rodrigues e Gastão Vidigal, também com boas condições agora, é a alternativa entre o Itaim Bibi e a Vila Leopoldina. Para cuidar do seu veículo, basta um aplicativo. Baixe o Super App do Gringo e contrate seguro, empréstimo, monitore multas e mais. Simplifique tudo em um só lugar. Conheça o CellCash, o gateway de pagamento da CellCoin. Tenha à disposição uma infraestrutura completa de cobranças únicas e recorrentes via Pix, boleto com QR Code, links, cartão de crédito e débito em conta, além do split de pagamentos. Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas. Isso é CellCoin, the best service for growth. Gigante Max Atacadista. Compre a melhor carne pelo melhor preço no atacarejo mais completo do Brasil. É bom demais! Fraldinha, 26,97 kg. Coxa com sobrecoxa com fina, 1,6 kg. Arroz saboroso, 5 kg. 23,90 kg. Café milita, 500 gramas, 14,99 kg. Papel, mili, 13,99 kg. Brama, 269 ml, 2,39 kg. Beba com moderação. Põe pro Max Atacadista. O gigante brasileiro do preço baixo. Seu caminho. Participação do ouvinte no nosso WhatsApp, falando de trânsito intenso agora na Rodovia dos Bandeirantes, para quem segue em direção ao interior de São Paulo. A gente teve um acidente ali na altura de Jundiaí na pista para quem segue em direção ao interior. Por isso, o trânsito vai complicado agora, intenso, do quilômetro 65 ao quilômetro 70. O motorista perde tempo, portanto, na passagem por esse trecho. Tem mensagem também do José Carlos, Avenida dos Bandeirantes. Trânsito pesado para quem vai em direção a São Caetano. Não passou por nenhum acidente, mas tem muito veículo na rua. Mais do trânsito com o Guilherme Gimenez. Fala aí, Guilherme. De olho também no caminho da Rodovia Castelo Branco. Para quem sai de São Paulo e vai no sentido do interior, boas condições da saída da Tietê e da Marjal Pinheiros, da saída do Cebolão até o quilômetro 19, até a Praça de Pedágio. Aí dá para desenvolver boa velocidade pela pista expressa e também pela lateral. Do quilômetro 19 até o 24 em Alphaville, trânsito lento por ambas as pistas devido a bloqueio para obras. Depois do 24, aí sim o trânsito volta a ficar bom. Para quem vai no sentido São Paulo pela Castelo, sem dificuldades agora até a chegada ao Cebolão. Aproveite condições especiais e seminovos de qualidade na mega ação de vendas do Auto Shopping Global na Avenida dos Estados 8000 Santo André. Apoio C6 Auto. Ainda nas estradas, quem está na Cônigo Domênico Rangoni, agora em direção ao Guarujá, tem congestionamento de 4 quilômetros ali entre o quilômetro 267 e 263 por conta dos veículos retidos para a manobra de trens que acaba ali por prejudicar também o tráfego na rodovia. No aniversário Pessolândia, são muitas ofertas para celebrar. Aqui tem tudo em utilidades domésticas e muito mais para toda a sua casa. E você pode pagar em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Vá a uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br No Rancho Português, tem fado com certeza com vinho na mesa e amigos cordiais Tem leitão amairrada, tem doces conventuais Tem muita sardinha na proa E o bacalhau não falta jamais Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia O aconchego de uma casa portuguesa Humanamente Com o doutor Daniel Barros Caetano Veloso já disse numa das suas músicas famosas Que de perto ninguém é normal Será que tem algum fundo de verdade nisso? O antropólogo cultural Roy Richard Grinker Se propôs a investigar e procura trazer uma resposta No livro que tem justamente o título Ninguém é normal Como a cultura criou o estigma do transtorno mental Lançado esse ano no Brasil pela editora Arquipélago O Grinker ele é bisneto, neto e filho de psiquiatras Mas não seguiu a carreira da psiquiatria Pelo menos não diretamente Ele é um antropólogo Ele estuda o ser humano Nos seus aspectos culturais Ele estuda a cultura humana É um antropólogo cultural Mas especializado justamente nos transtornos mentais Também com essa árvore genealógica Não dava para ficar muito longe do estudo dos transtornos mentais É muito interessante observar no livro como esse olhar vindo de fora da antropologia Joga uma luz diferente sobre as nossas ideias relacionadas às doenças psiquiátricas Porque a gente começa a perceber que muito do sofrimento humano Está presente desde sempre em vários lugares E às vezes é chamado de doença Às vezes não é chamado de doença Às vezes é tratado do ponto de vista médico Às vezes é entendido como uma reação ao ambiente A comunidade pode amparar aquela pessoa E ninguém perceber que aquilo é uma deficiência Ninguém considerar uma deficiência Agora a pessoa pode ser excluída E aí sim ser estigmatizada como doente Todas essas reflexões o Grinker traz no livro Permeadas de estudos de caso e histórias da própria família Que você pode imaginar são muito ricas Sexta-feira é sempre dia de indicação aqui no Humanamente Então hoje eu queria indicar esse lançamento da editora Arquipélago Ninguém é Normal Como a cultura criou o estigma do transtorno mental Escrito pelo antropólogo cultural de uma família de psiquiatras Roy Richard Grinker Oi, sou eu Juliana Paz Pra dizer que qualquer um de nós pode ter aquele dia de sorte, não é? Mas com o Atacadão em vez de um dia só Você pode ter um mês inteiro Promoção parceirão na sorte No 62 anos do Atacadão Concorra a 62 mil reais por dia E a mais de 300 mil reais em várias compras E no final a mais 10 prêmios de 100 mil reais Com o aplicativo Atacadão as suas chances dobram Cadastre seus códigos promocionais em aniversarioatacadão.com.br E participe Atacadão, lugar de comprar barato Consulte o regulamento completo no site Você que ama automobilismo Sabe bem que velocidade faz toda a diferença Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil Multicampeão no Speedtest Saia na frente com a melhor internet E curta seus filmes, seus documentários, seus games E é claro, suas corridas com a melhor conexão Aproveite e passe em uma loja Claro Ou acesse claro.com.br Afinal com a Claro você se conecta mais com a velocidade Claro, você merece o novo Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar! Isso é golpe, isso é golpe A Caixa não manda recolher seus cartões em casa E nem envia links por SMS O golpe não avisa que é golpe Acesse caixa.gov.br barra segurança e saiba mais Caixa é por você É por todo o Brasil Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Jairo Bauer, médico, psiquiatra e colunista da Band News FM Olha só, estou aqui na rádio diariamente respondendo as dúvidas dos ouvintes sobre saúde, sexualidade e comportamento Tem algum comentário, tem alguma pergunta, então escreve pra gente no arroba Jairo Bauer oficial ou então no nosso site doutorjairo.com.br Espero você aqui na Band News FM Jairo Bauer, na coluna Fala aí Oferecimento KY Viva sua felicidade íntima Compre online e nas principais farmácias Agora 3h41 pelo horário de Brasília A gente traz atualizações do estado de saúde De uma famosa escritora que foi atacada na região metropolitana do Rio de Janeiro por pitbulls Milena Viana É grave o estado de saúde da premiada escritora de livros infantos juvenis, Rosiana Murray, de 73 anos Que foi atacada por cinco pitbulls em Saquarema, na região dos lagos Os animais eram de um vizinho A vítima teve um braço dilacerado e precisou ser resgatada de helicóptero O caso aconteceu por volta das 6 da manhã desta sexta-feira, na Praia da Vila Rosiana, que é moradora do município, estava fazendo uma caminhada de rotina Quando foi surpreendida pelos animais Rosiana é escritora de literatura infanto-juvenil E já recebeu o prêmio de melhor livro infantil da Academia Brasileira de Letras A polícia civil investiga o caso Esse caso é um absurdo, né? A polícia, agora de acordo com o jornal O Globo, não só conseguiu identificar Mas também prendeu o homem dono aí dos cinco pitbulls que atacaram a escritora Ele está sendo, nesse primeiro momento, preso por conta de maus tratos aos animais E também deve responder logo mais por conta das lesões provocadas na Rosiana Muray Ela que tem 73 anos, teve o braço dilacerado Depois de ter sido atacada por cães Foi levada de helicóptero pela polícia a um hospital Pela polícia não, pelo bombeiro no momento do socorro E continuam as buscas por uma criança Que foi levada pela enxurrada em Aparecida de Goiânia O corpo de bombeiros de Goiás segue realizando buscas da menina Samila Vitória De seis anos Foi levada por uma enxurrada durante uma forte chuva E caiu na região metropolitana de Goiânia na tarde desta quinta-feira Cinco viaturas e um helicóptero estão sendo usados para tentar localizar a menina As buscas que tiveram início durante a tarde de ontem Seguiram no período noturno e estão sendo realizadas ao longo desta sexta-feira A mochila de Samila foi encontrada a cerca de cinco quilômetros de distância do local onde a menina desapareceu A criança voltava de uma unidade de ensino em Aparecida de Goiânia Quando foi levada pela chuva Bom, a gente volta a falar sobre a sangria de um açude no Rio Grande do Norte O caso que está sendo acompanhado aí durante toda essa semana E por que essa sangria aumentou? Ou seja, a gente pode falar em mais fartura para o Nordeste? Fala aí, Sueli Gonçalves A sangria do açude Gargalheiras em Acari, na região do Ceridó do Rio Grande do Norte Aumenta e forma o tão esperado véu de noiva, celebrado pelos sertanejos na manhã de hoje O véu de noiva é formado pelo aumento do volume de água que transborda do reservatório Escondendo a parede de mais de 20 metros de altura por onde a água escorre O açude de Gargalheiras, que transbordou após 13 anos Tem as águas seguindo por rios da região em direção a outros reservatórios do estado A esposa do apresentador Fausto Silva, Luciana Cardoso, atualiza o estado de saúde de Faustão E diz que a rejeição do transplante renal foi vencida Em uma postagem nas redes sociais, ela contou que o artista passou por um tratamento potente Há três semanas e que há dois dias o resultado foi positivo O texto diz ainda que a luta não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona Segundo Luciana Cardoso, a partir de agora, a expectativa é de que o tempo traga o reequilíbrio necessário Para que todo o organismo de Faustão volte a funcionar em harmonia O transplante de rim foi feito em fevereiro no Hospital Albert Einstein em São Paulo Seis meses antes, o apresentador passou por um transplante de coração bem-sucedido A gente fala agora do esporte, o destaque da final do Campeonato Baiano chega com a Lara Cursino Domingo é dia de Bavi, e melhor, em decisão de campeonato Bahia e Vitória disputam a taça do Baianão 2024 após cinco anos sem o duelo na final do torneio A partida será às quatro da tarde na Arena Fonte Nova E a expectativa é de casa cheia, porque os ingressos já estão esgotados No jogo de ida, no Barradão, o rubro-negro levou a melhor por 3x2 e de virada Agora, o tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida aos pênaltis Se ganhar por dois ou mais, leva o título no tempo regulamentar E como prometido, ela já está entre nós Cinema com Flávia Guerra Flávia Guerra chegando por aqui com as suas dicas de cinema Para a gente aproveitar o fim de semana E o melhor, aproveitar com o filme brasileiro Uma produção aí que tem chamado a atenção, hein Flávia? Seja muito bem-vinda É isso aí, gente Não dá para deixar de falar de cinema, né? E é bacana que você falou que tem dado o que falar É um filme que se chama Uma Família Feliz Eu sempre gosto de... Quando eu lembro desse filme e dessa frase, né? Família Feliz Eu lembro sempre do Tolstói, grande escritor russo Que dizia que todas as famílias felizes são iguais, parecidas Mas cada família feliz é infeliz à sua maneira Então, essa família infeliz formada por um cara que é um empresário Bem-sucedido A gente não sabe muito o que ele faz Mas ele está bem ali de vida Uma família de uma classe média alta E o pai dessa família, esse cara É o Rinaldo Janikin A mãe, que é a Grazi Massafera, quem faz Ela trabalha em casa Ela faz aqueles bebês, né? Aqueles bonecos que são quase bebês reais Reborns, né? E ele meio despreza o trabalho dela Ela tem um bebê novo Eles vão ter um bebê novo Eles têm um casal Um casal, né? De gêmeas Tem duas gêmeas E aí parece que a família está toda feliz Aquela coisa comercial de margarina, né? Como é que está esse cotidiano dessa família Quando coisas estranhas começam a acontecer Tanto com as meninas quanto com o bebê E aí a gente vai entendendo Que tem muita coisa estranha Não só em questão de drama Mas de gênero Porque quem escreveu essa história Foi o Rafael Montes Que é um escritor brasileiro Que está arrasando aí Escreve séries Escreve livros, né? Escreve muita coisa E também está aí assinando, né? A direção está na co-direção A direção assistência, eu diria assim Desse filme que é dirigido pelo grande José Eduardo Belmonte Que é um diretor super versátil Faz filmes muito diferentes Cada um, né? Assim, um do outro Então é um filme que tem a questão do gênero Tem o suspense, né? Tem quase um terror aí dentro Dessa trama dessa família supostamente feliz Mas também tem temas muito contemporâneos Como o nosso linchamento imediato Nas redes sociais, né? Como a nossa hipocrisia da sociedade Então eu acho muito legal Quando a gente vê Como é que um autor contemporâneo Consegue colocar os nossos medos ali Num filme super atual Então fiquem de olho Porque Reinaldo Janekini e Grazi Massafera Fazem um casal bem diferente E esse tema aí Desse julgamento moral Que a gente vive nas redes sociais Com o cinema de gênero Dá bom E dá cinema brasileiro Bem bacana pra gente ver no cinema Me parece um tema bem denso, né, Flávia? É algo que a gente não tá tão acostumado A ver nos filmes brasileiros Que chegam nos grandes circuitos Porque é disso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de um filme Que tá super bem distribuído aí Nos cinemas Tem chamada atenção Claro, tem dois atores Que vêm principalmente da televisão A televisão aberta ainda É uma potência E é legal que a gente veja, né? Atores em papéis, assim, muito diferentes Fazendo cinema E um cinema de qualidade Pelo que o pessoal tá falando Sim, com certeza É isso que você fala E cinema de gênero, né? Porque a gente tá acostumado, né, Flumento Ver filme de terror Filme de terror psicológico Horror, ação americano E ainda tem muita gente no Brasil Que liga o cinema brasileiro A comédia Claro que a gente ama Uma boa comédia brasileira A nossa tradição aí Das chanchadas, né? Até Paulo Gustavo Ingrid Guimarães E a Tata Werneck Arrasando o quarteirão Esse ano com as irmãs Mas a gente tem outros gêneros aí Que a gente faça cada vez mais, né? Com certeza Que a gente faça cada vez mais E que a gente possa ver cada vez mais E aí eu já puxo Porque tem festival de cinema Chegando aí nesse fim de semana Nas duas maiores capitais brasileiras Rio e São Paulo Mas calma Porque a Flávia Guerra Vai nos dar dicas aí De como ter acesso a esses filmes É isso aí Falar em acesso eu adoro, né? Acesso é com a gente mesmo O É Tudo Verdade Tá pra completar Tá quase nos seus 30 anos, gente Então a edição do ano que vem Vai ser especialíssima Essa também já é, claro E é o festival de documentários Mais importante do Brasil E um do mundo Quem ganha o É Tudo Verdade Tanto em curta-metragem Quanto em longa Ganha o direito de se inscrever A uma vaga no Oscar Porque não é assim, né? Fez um filme e se inscreve no Oscar Você passa por uma peneira E a peneira do É Tudo Verdade É válida e muito importante E tem 77 filmes De mais de 30 países esse ano Garimpados ali, né? Pela comissão de seleção E a gente vai ver filmes em sala Em São Paulo, no Rio E em Belo Horizonte Que tem uma parte aí Intenerante também Quem não tá nessas grandes cidades Pode assistir aos curtas em competição Na plataforma do Itaú Cultural Play Itaú Cultural Play .com.br Procura o que você acha lá E o filme de curta-metragem É muito interessante Por esse formato de documentário O Brasil faz muito documentário legal Pelo formato Pelo país, né? Que é uma loucura A gente adora filmar a nossa realidade Que muitas vezes é tão surreal E também pela facilidade Porque é um formato Que você consegue fazer mais rápido Às vezes não fica tantos anos Pra levantar uma verba Já nos longas-metragens Eu indico assim Filmes Os filmes de abertura São muito interessantes Vão ter sessão pro público também Um filme que se chama O Competidor Conta a história Do primeiro reality show do mundo Tem mais de 20 anos Antes aí Do BBB E de tantos outros Em que um japonês Ficou 15 meses Pelado Esse aí é lagado E pelado mesmo Dentro de um apartamento E tinha que sobreviver aí Com concursos Que ele ganhava E tendo a vida Sendo assistida Esse é um filme Esse reality Foi no Japão Mas o filme é britânico E fala muito aí, né? Dessa nossa loucura Que é como a gente é voyera E gosta de assistir Literalmente A vida dos outros, né? Tem uma grande escritora Que partiu tão cedo E que ganha um lindo filme Que é dirigido Por uma cineasta A Suzana Lira Que eu admiro muito E a escritora É Fernanda Young É um filme que tem Muito do relato Emotivo da vida dela Vozes da Fernanda Young Fernanda dando entrevista Conversando Falando, né? Desde pequena E é muito lindo assim Isso já tá até no trailer Ela falando assim Gente, eu não sei O que eu seria na vida Antes de escrever Eu já sabia Que eu queria ser escritora Então a Fernanda Foi uma figura maravilhosa Ainda é E esse é um filme Muito afetivo E muito interessante Mostra aí como é Que o documentário também Vai numa onda atualmente De arquivo De memórias De grandes personagens Não são necessariamente Reportagens Às vezes eles têm essa cara Mas nem sempre, né? O documentário tá muito Muito variado Muito criativo Eu indico um outro também Que se chama Tesouro Naterer O filme é uma Grande história De história Pra gente O Naterer Foi um pesquisador austríaco Que veio pro Brasil No século XIX Levou cerca de 50 peças Do povo munduruku Pra Áustria Peças que hoje em dia Não tem aqui no Brasil O povo munduruku Nem tem mais essas peças aqui E aí a gente vê Os mundurukus Um líder em geral Que é um líder linguista Também munduruku Vivendo essa experiência De visitar o museu Na Áustria O tesouro Naterer O acervo E entrar em contato Com peças que são Do povo dele Olha que loucura Uma viagem no tempo Pro próprio povo munduruku Só que na Áustria Ele é dirigido Pelo Renato Barbieri Que eu amo É um diretor incrível Dirigiu pureza Que é sobre trabalho escravo Com a Dira Paz Tem servidão também Sobre isso Então o Barbieri Faz um documentário lindo E que fala muito Da história da gente E pra terminar aqui Eu deixo uma última dica Que é um filme de encerramento Porque é só no próximo Fim de semana Então dá pra se programar Luiz Melodia É um filme sobre Luiz Melodia Mas não tem entrevistas A gente ouve o Luiz Melodia Contando Obviamente Falando São entrevistas que ele deu Mas as imagens que a gente vê São imagens de arquivo E são lindas Luiz Melodia É um grande músico Artista brasileiro Que merece ser mais reconhecido Então esse é outro formato também Filmento Que foge daquela coisa Entrevista Parado Dando depoimento A gente vai ouvindo Vai viajando Com as imagens de arquivo E tem muita atividade aí Formativa Muita coisa acontecendo Numa Cinemateca No Sesc Entra lá no site Da Tudo Verdade Porque é tudo gratuito Então pra quem tá em São Paulo E Rio principalmente Pedido cheio Pra quem não tá Os curtas lá No Itaú Cultural Dicas anotadas Obrigado Obrigado Viu Flávia Por essa edição Excepcional Aí as sextas-feiras Aqui No Bande News Em Alta Frequência Belíssima Sua roupa O ouvinte Que ficou com curiosidade Vai lá no nosso YouTube Pra acompanhar E também Nas nossas redes sociais Depois a coluna da Flávia Obrigadão Viu Até mais Um beijo XP e Alvarez e Marçal Apresentam Legends in Town Um dos eventos mais exclusivos Da América Latina Em sua edição de estreia O Legends in Town Contará com Oprah Winfrey Falando pela primeira vez Em um evento no Brasil Uma das mulheres mais influentes Do mundo Oprah irá falar sobre Liderança feminina Diversidade Empreendedorismo E muito mais Dia 10 de abril No WTC em São Paulo Ingressos limitados Não perca essa chance Acesse Simpla.com.br E adquira o seu Mídia oficial Bande News FM Manchetes desta semana Da Gazeta de Pinheiros Ambientalistas denunciam Que agora é a USP Que está cortando Dezenas de árvores Seguindo o péssimo exemplo Do Instituto Butantan E da Sabesp Gazeta de Pinheiros E a Associação Viva Faria Lima Promovem encontros Sobre segurança O passeio cultural E de lazer É a Cidade das Abelhas Em Embu das Artes Toda sexta-feira É dia da Gazeta De Pinheiros Anuncie e venda mais No mundo das lutas A evolução não para O UFC está no streaming E a nossa casa É o UFC Fight Pass Só que você assiste Todos os eventos Ao vivo E pode rever Quando e onde quiser Tana White Tana White Container Series Tuff O melhor do jiu-jitsu Séries e documentários Além do maior acervo histórico De artes marciais do mundo A partir de R$ 24,90 por mês Assine o UFC Fight Pass E não perca Momento Maravilha Com Dirceu Marquioli Oferecimento Promoção Parceirão da Sorte Do Atacadão Participe Consulte o regulamento Completo no site O Palmeiras terá uma dura missão Domingo contra o Santos Do Allianz Parque Às seis da tarde O Verdão precisa reverter A vantagem do Santos No jogo da final Do Paulistão Para levantar a taça No Allianz Parque O Verdão aposta Na força de sua torcida E mais de 32 mil ingressos Já foram vendidos Antecipadamente A expectativa é de casa cheia Domingo no Allianz Parque Palmeiras perdeu A sua invencibilidade Na temporada No último domingo Com a derrota Por um a zero Da Vila Belmiro No jogo de ida Da final do Paulistão De dois mil e vinte e quatro O Verdão Que busca um tricampeonato Precisará vencer a partida No tempo normal Por dois ou mais gols De diferença Para ser campeão Vitória do Palmeiras Por um gol de diferença A decisão vai para os pênaltis O Santos joga Por um empate Para ser campeão Vale lembrar Que nos títulos De dois mil e vinte e dois E dois mil e vinte e três O Palmeiras perdeu Os primeiros jogos Das decisões Para o São Paulo E o Água Santa No primeiro jogo Da final do Paulistão De dois mil e vinte e dois O Verdão perdeu Para o São Paulo Por três a um No jogo de ida No Morumbis E no jogo de volta No Allianz Parque Goleou o São Paulo Por quatro a zero E foi campeão No primeiro jogo Da final do Paulistão De dois mil e vinte e três O Palmeiras perdeu Para o Água Santa Em Barueri Por dois a um E no jogo de volta No Allianz Parque Goleou o Água Santa Por quatro a zero E ganhou o título O Palmeiras já ganhou O Paulistão Vinte e cinco vezes E o Santos Vinte e duas vezes Dito tudo isso Eu diria Nesta sexta-feira Eu quero É mais Oi Sou eu Juliana Paz Para dizer que qualquer um de nós Pode ter aquele dia de sorte Não é? Mas com o Atacadão Em vez de um dia só Você pode ter um mês inteiro Promoção Parceirão na sorte No 62 anos do Atacadão Concorra a 62 mil reais por dia E a mais de 300 mil reais Em várias compras E no final A mais dez prêmios De 100 mil reais Com o aplicativo Atacadão As suas chances dobram Cadastre seus códigos promocionais Em aniversarioatacadão.com.br E participe Atacadão Lugar de comprar barato Consulte o regulamento completo no site É o Bicho Com Manu Karsten Nosso ouvinte é de Santa Catarina Tereza E nos escreve contando Que tem um Kim Cavalier De dois anos O Tobias Acontece Manu Que ele levou uma baita De uma mordida De um teiu no focinho Que que eu devo fazer? Fiquei morrendo de medo Não tem veneno, né? Mas que doidinho Esse Tobias, hein? Ainda bem que não foi pior Não, Tereza Pode ficar tranquila Os teios não são venenosos Não é isso Que é o problema O problema É que a gente sabe Que boca A saliva Os dentes A boca Em geral É um lugar muito sujo Cheio de bactérias Então pode sim Pode infeccionar A mordida E com certeza Você deve levá-la ao veterinário Pra ele dar uma olhada Nos estragos aí Tomara que não tenham sido Muitos estragos Mas pra ele avaliar Ver se não infeccionou Ver se tá tudo bem Agora Você tem que ficar Meio de olho Nesse maluquinho, né? Ainda bem que ele não encontrou Uma serpente No meio do caminho dele Participe também Da nossa coluna Enviando sua dúvida Para elbicho Arroba bandnewsfm.com.br Ou então Pelo meu Instagram Manu Karsten Band News em alta frequência Vai chegando ao fim A gente tá de volta Na segunda-feira A partir das 3 horas da tarde A gente se encontra Ainda ao longo de todo O fim de semana Aqui na programação Da Band News FM Uma ótima sexta-feira a todos Um bom fim de semana E até mais Você ouviu Band News FM Em alta frequência Oi, sou eu Juliana Paz Pra dizer que qualquer um de nós Pode ter aquele dia de sorte, não é? Mas com o Atacadão Em vez de um dia só Você pode ter um mês inteiro Promoção parceirão na sorte No 62 anos do Atacadão Concorra a 62 mil reais por dia E a mais de 300 mil reais Em várias compras E no final A mais 10 prêmios De 100 mil reais Com o aplicativo Atacadão As suas chances dobram Cadastre seus códigos promocionais Em aniversarioatacadão.com.br E participe Atacadão Lugar de comprar barato Consulte o regulamento completo no site Você ouve Band News FM E aí E aí